Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, pega a visão, vou fazer o uso do termogênico Hel, termogênico da 3S Nutrition, vou fazer um treinamento de, não sei que músculo vou treinar, mas vai ter cardio, voltando aos poucos para o caminho fitness e estou utilizando Hel, na minha preparação, que não existe ainda, ainda bem se não uma preparação é osso, mas também treinar, vai treinar, por que que quando eu estava na moto, agora que eu fui vendo a edição, você falou assim, não acelera amor, por que essa palavra saiu da sua boca? Acelera muito. Amor. Que amor? Eu acho que saiu amor, mano, a galera estava me falando naquele vídeo. Saudades. É, estou sabendo. Ah, eu aqui ó. Nossa, o Hates limpo, hein? Ai, eu nem vi, meu fãs. Quase eu me fodo, mano, mas o Hates estava limpo, mano. Ai, como que se sente o Hates do ex limpo? Esperança. Esperança. Esperança, estou sabendo disso aí. Então é isso galera, tem utilização de termogênico no 3S Nutrition, que está disponível no site deles, né? site 3S Nutrition.com.br, tem Troguro, trabalhando na marcha da 3S agora, tem like. Se você não sabe nada, corre no canal da EBTV. Troguro é um multi-marcas, multi-tarefas, mas é isso que eu gosto, é isso que eu quero, objetivos na minha vida, metas, sonhos. Se eu não souber onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer, esses compromissos todos, mano, melhor eu ficar em casa dormindo, né, e voltar para esse, né? Né? Eu vou voltar no lugar, né, filha? Olha as mina gata me dando ideia, filha. A chance de eu voltar para você com essa testa de amor afacão, nariz de rato, olho de crocodilo. Você me ama ainda. Ah, ainda. Por que que eu te amo? Coitinho. Você falou ontem. Não falei ontem. Na cama ainda. Na cama? Você não dormiu aqui? Então é isso, velho, estamos juntos. Fideliza. É nóis. Não, ei, bota um negócio de copo, não é uma cebosa, bota alguma. É uma cebosa, é? É uma cebosa, amor, olha, é assim? Como é que pré-treino é isso aí, cara? Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu ver, você é maldoso, hein, cara? Pré-treino caseiro, cuidado. Vixe. Ó. Porra, era para ele matar, pai, você vai a morrer. Não era. Era ele. Agora pega dele e põe, pai. Ah, eu vou pegar dele. Não, é as honras, pai. Família, família. Família, família, família. É as honras, é as honras, pai. Gostei de ver, viu? Vai lá. É as honras. Vai fumaçar essa porra também. Vai, pai. Agora é uma dose desse. Muraria, você como ser humano, uma, põe mais um pouquinho. Pai, deixa eu só ver se esse é o pré-treino certo, deixa eu cheirar. É. É. Dá um cheiro forte, pai. Não. Já sim, pai. Não, caralho. Balança, olha. Hum. É bom, Murario? O que você acha? Eu acho que o sabor desse vai ser bom, né? Murario, é duas, né, pai? E aí, Dani, você lembra da cápsula no carnaval? Lembro. Brisa. Vai, vem. Eu acabei de tomar um. Vem cá, mais um. Até pra descer o negócio é doido, vamo, velho. Dá pra ela, pai. Dá pra ela, pai. Não, mas aí as cápsulas. Quantas foi? Melhor. Só uma, pai. Isso aí derruba, pai. Não mexe com isso não. É, um só. Você é maldoso, né, cara? Você tem maldade no coração. Pai, então uma cápsula só, senão você morre, velho. Mais que... Aí, ó. Você é mal, hein, cara? Tá desgraçado. E olha quem veio com a gente aqui, ó. Tá bem? Gostou da Casa Maromba, hein? Oi. Gostei. Eu tô de olho nos meninos, viu? Pode ficar. É, Murario, bota a Howard nisso aí, viu, Murario? Veliculou a água, foi. Segunda vez que ela tá vindo. Veio cedo. Deixa comigo que eu vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Qual a chance de nós metermos um projeto nela, Murario? Ela já tem treino hoje. Já tem treino hoje. Já gravou ontem? Já. Vai gravar pra Casa Maromba os treinos? Agora eu vou ter que gravar, né? Ei. Já montei o treino de dieta dela, já tá aí. Já mandou tudo aqui, ó. Você viu o vídeo que eu postei seu? Vi. Gostou? Gostei. Tranquilão, né? Uhum. Conhece a Cindy? Conhece todo mundo? Conheço. E aí, Cindy? Servida? Nossa. Você nunca tomou uma cápsula? Não, cápsula não. Não, cápsula não. Já tomou. Tá rouca por quê? Vou fazer aquela outra. Nossa, mas o que que a gente fez sexta? Cadê um gole? Vai. Você vai treinar? Eita, essa é da casa. Essa representa. Um brindizão. Vai gravar pra Casa Maromba, é isso, Murario? É. Não vou pra gente, né? É. Cadê? Tomou a cápsula? Duas? Hoje vai, dois, três, três de perna. Eu e dois, três. Hoje a perna já morrendo pesado. Uma só, né? Eu também. Uma só, né, pai? Não quer matar uma menina. Um desafio aqui, outro desafio. Chama ele, vem cá. Eu e tu. Você quer me matar, né? Você quer me matar, né? Que que é isso, pai? Lança? Eu lança aqui não, pai. Não é o soro. Preto, eu não cuidei o soro. Eu e tu, não. Cadê a dor? Mais outra dor. Vocês vão morrer aqui, pai. Agora se eu morrer, tá ligado, né? Pera aí. Aqui, ó. Pô, você botou o dedo no pré-treino, pai? Tem não. Ah, não. Filma lá. Pô, relança, pai. Lança a mata. Minha metade de cada. Agora tá direito, pessoal. Manda. Pô, tem seguro de saúde aí? Pô, treina com o soro. Bora. Soro não é só o quê? Que marinha. Volta a mata, gente? Volta a volta. Nossa. Pô, a galera é besta, né, pai? Fala que eu gravo você. Você viu os comentários? Não. Eu gravo você e viram? Não. Mas, galera, meus vídeos sem corte. Se eu vi que já deu informação, eu viro. Depois eu volto. Não esquenta não, galera, que a gente vai ter uma conversa aí muito séria, né, Toguro? Muito séria, pai. E aí a câmera olha os olhos de vocês e o Toguro não vai... Mas você tá meio gordo, hein, pai? Bochechudo, hein? É um off, Toguro. É um off, você também não tá magro, não, hein? Calma. A bruxaria vai acontecer. Mano, eu tô elétrico, fellas. E aí, pai? Só no trampo? Correria total? Nos objetivos? Tem clipe amanhã? Qual música? Qual música? É da minha e do Luke. Ah, bom. Pensei que era... É... Sabe o que seria a moda da hora? Porque essa é eu que vou planejar. Isso vai ser na onde, pai? Então, vai ser aqui perto... Eu não sei o nome daqui, Bradley, que escolheu. Vai ser aqui no... É o seguinte, pai. Vocês são foda, mano. Lelê... É nós dar um tiro no Lelê. Lelê respondeu. Vai colar com nós amanhã. Ele não vai nem saber, pai. Vai brotar aqui. Já vou levar, já vou se envolver. Então é isso, rapazes. Rapaziada, eu tô passando... Vou até fechar a porta, mano. Tô passando por uma situação difícil aqui, onde a galera tá zoando. Então, eu vou dar dois pontos. Uma que eu vou falar com você e outra com vocês. Galera, esse é o cara que mais trampa aqui na casa. Segura ali, pai. Segura ali, pai. Segura ali que você sei que eu vi isso. Se ele tá aqui, mano, ele tem um propósito. Ele vai ser... O MC não é um maromba. O MC não é um bodybuilder. O MC é MC, mano. Ele tá fazendo... Mano, ele já vem com a música pronta. Ele é um moleque correria. Um moleque do bem, né? Inclusive, mano, ele é tão do bem que ele dá conselho pra muitas pessoas aqui da casa que, teoricamente, teriam que dar conselho pra ele. Mas, não. Ele sempre vem com a verdade. Sempre vem com a correria. Eu não tô defendendo ninguém. Não tô passando a mãe ninguém. E, mano, um recado pra você, mano. MC de sofá. MC da porra toda. Você só sabe como você prova isso, pai? Vem sendo, pai. Não tem como provar de outro jeito. Isso é verdade, pai. Eu tô trabalhando. Tipo assim, me magoa, tá ligado? Não, não tem. Eu vi, mano. Saiu uma discussão aqui. Porque o Matheus grava ele. Às vezes ele tá no sofá ali. E pegou o apelido do MC de sofá. Mas, mano. O que você vai mostrar é o que eu mostrei, mano. Me chamavam de vlogger de merda. Vlogger disso, daquilo. Eu fiquei três anos, mano. Ralando, trabalhando, ouvindo. Mano, um MC pra estourar, pai. É trempo. É ralo. Um detalhe, pai. É... É apanhar. E você já tem, mano. Pode chamar qualquer MC pra dar um rolê no shopping, pai. Pode chamar. Vamos fazer os MC estourados dar um rolê com a gente no shopping. Mano, você tá com a gente. Você tá com o Toguro. Você tá com a Casa Maromba, mano. Ó, está. É questão de hit, mano. É questão de fazer o que você tá fazendo. Tá trabalhando. Tá rodando. Então, galera. Eu vi. O moleque chateou ele, realmente. O moleque chorou. E mostrou o sentimento, mano. Se ele tá aqui, tá passando por tudo isso aqui, mano. Tá ligado? Tá com a gente. Tá evoluindo. E aí, pai? Tô firmão. Você é louco. Deus é na minha vida, pai. Que nem hoje. Falam isso. Mas ontem, ó. Eu saí cedo. Voltei. Dormi um pouco pra ir fazer show. Cheguei hoje. Era 5h55 da manhã. Pra você ver os horários. Eu deixei até nos meus histories. Levantei. Era 10h e tô aqui. Já coloquei até o tênis pra ir treinar com vocês. Não. Isso mesmo. Rapaziada. Eu vou fazer um treino beneficente pra arrecadar alimentos pra aquele menino. Pra achar pra outro menino que eu achei ele na rua. Fechado, pai? Fechado. Tô junto, pai. E os amigos do Danny versus amigos do todo mundo? Tem isso também, galera. Então a gente vai fazer, mano. A intenção aqui não é ser um MC. Eu já coloquei na cabeça dele, mano. Não é ser famosão. Não, não. É ele conquistar os objetivos e os sonhos dele. E fazer uma cascata ajudando pessoas que tem o mesmo objetivo que ele. Essa é a meta da casa, mano. Um ajudando o outro. E eu tô com você, pai. Eu tô com você, pai. Relaxa. E o Cieninho, arrumou lá? Amei. Tá lá, que dia você vai andar nele. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Os caras tão perguntando aqui. Os caras tão querendo entrar. Tava tendo uma conversa com o Danny. Bateu o pré-treino, pai? Tô ficando arrepiado do nada. Bora, 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 bora. Vai gravar, Matheus? O Superman é isso aí que não aguenta com o Black Piper. Bora. Tomando que é o Black Piper. Eu vou dizer um negócio sincero pra você. Pelo que ele tomou ontem. E o que ele tomou hoje... Ele morre? Se ele não morrer hoje, dá... É sério. Já bateu em você, mano? Ah, eu tô em jejum. Já bateu, cacete. Eu tomei quatro tipos de pré-treino, mais um comprimido que esse bicho aqui me deu, menino. Tu é doido, é? Oxe, o de hoje... Bora ver, né? Ainda tá batendo. Já tá batendo, o cara já tá alterando a voz. Bora, bora que eu já alterei, pai. Acho que falar. Vão entrar em cima da outra. Oxe. Pai, eu fico olhando no teu canal, com os inscritos falando. Tô duro. Põe a foto das meninas de capa. Os punheteros tão passando dos limites, meu cara. Tá, não tão? Tô cobrando isso? É, é. Mas e a Dani, pai? Tem potencial? Tem. E ela treina bem, teu irmão, hein? Tá fraca, não. Vai pra quatro. Quer adulterar ela, pai? Bora, pré-treino. Ela quis tentar ser pré-treino. Ela pediu. Vixe, vamo lá, vamo fazer mais uma. Deixa o sangue escorrer. Boa. Aí, ó. Isso aí é muito, pai. Não, aqui não vou, não. Quero ver, quero ver, quero ver. Eu tava fazendo um... Bora. Tô treinando um lombar de leve, pai. Pra fortalecer, o bichão tá... Faz mais uma aí, pai. Eu sei que você é mau. Isso aí é louco, pai. Eu tava fazendo só pra fortalecer a lombar, mano. O cara tá fazendo um levantamento de terra pesado. Ó lá. Aí é pros maldosos, pai. Aí é prazer, tá. Dado pelo favorito, viva do shampoo, o vo Safão. É prazer meu E aí, bateu pra treino? Muito, não, muito. E o seu, nem bateu, né? Tá tranquila. Tá tranquila ainda. E aí, Muralha? Vai clicar um mês sem treinar, pai. Falou pra gente? Tipo, pessoal, fica um dia sem treinar, não tem pressão. Vou passar um beijo. Tá indo, pessoal. Tô gravando pro canal da casa. E aí, te mataram? Tô fugindo do treino. Te mataram? Ainda nem terminou. Sério? Tô pingando. Nossa, mano. Será que vem projeto aí? Será? Vamos ver isso aí, mano. Mas ela tá... O que tem a ver o rolê, pai? O rolê é trampo, filho. Não tô falando de vlogger, não. O Jete, pai. O Mauro é atleta e vai pro rolê. Na verdade, é o seguinte. Vocês disseram? Cara, depois que eu comecei a vir pra Casa Maromba, eu era um cara que, ó... Sério. Eu sou atleta. Mais de 12 troféus. Era batata doce, frango, ovo. Vim pra Casa Maromba e comecei aí. Tu lembra a primeira vez que a gente saiu junto? Cachaça do caramba. O grubaba! Cara, mas é verdade. Você pode ser um atleta. Você pode sair. Você pode beber seu vinho. Você pode sair com a sua namorada. Você pode ir numa praia. Cara, se você fica na batuda, é um equilíbrio, não é verdade? Não, são fases, né? São fases. Exato. Você tem o... Da mesma forma que você tem o foco, você tem o cutting. É. Da mesma forma que você tá dentro de uma preparação, você tem que ter um tempo off, senão a sua cabeça não funciona. Então hoje, quando eu quero tomar meu vinho, eu tomo. Quando eu quero ir na praia, eu vou. Quando eu quero ir numa balada, eu vou, cara. Isso não vai fazer perdição. Você compete. Eu é. Isso não vai ser melhor nem pior do que ninguém, cara. É o foco. O horário já falou, tá falado. O que é isso pra sua vida? O que? Treino todo dia pesado. Eu quero ficar com o corpo assim, igual o delas. Peca. Pô, já tem meu short, olha isso. Sai dessa brisa, filha. De tanto peidar, né? Então é isso, galera. Treinozão rolou. Treinozão finalizado. E vou deixar um recado pra você que quer treinar na HeadFit, né? Fazer um treino avulso. Só você vir na recepção e falar, o Toguro falou no canal dele que eu posso fazer um treino avulso. Queria fazer um treino. Obviamente que é um treino, galera. Não adianta que você vir todos os dias e falar, o Toguro liberou, o Toguro liberou. Seu nome vai ficar marcado. Então brota aí, cadê minha HeadFit? Fala que o Toguro liberou aí na recepção. Você não liberar, filha. Já saco do store, fala o Toguro. Você não tem moral na HeadFit, não, mano. Então é isso. Treino finalizado. Acho que vou finalizar o vídeo também. Ficou um videozinho longo. Fideliza. E aí, está como? Que vida, mano. Para de confundir as coisas, velho. Está com cinco minutos já. Cadê a Rabeto? Está bem? Cheipada? Então é isso, fala. Estamos juntos. Fideliza. É nóis.